Legenda Adriana Zanotto O que eu acredito? Acredito na democracia de ideias, das ideias, do diálogo, das contradições, das ideias, dos confrontos de ideias. Não existe humanidade, não existe também o profeta MC, não existe minha parceira. Um abraço, todos querem a mesma coisa. Raça é feliz. Existe. Raça é feliz. Seres humanos com o microfone na mão. Valdosos por natureza. Cuidado por eles. É um estilo de vida que eu escolhi. Não fui escolhido e não fui obrigado a entrar. Eu escolhi entrar e tudo o que eu sou hoje, o jeito que eu vejo o mundo, o jeito que eu me comporto, o jeito de criar meus filhos, foi o hip hop que deu essa perspectiva. Eu me apaixonei, eu me identifiquei e estou aí. E o melhor ainda está por vir. Estou com 43 agora e me sinto com 23. Entendeu? Agora que eu me sinto jovem mesmo. Porque é um estilo de vida jovem. É jovem. O Jay-Z tem 44 anos. Você vê o Jay-Z. Picadilha. Certo? Você vê o ICT. O ICT tem quase 50 anos. Chunky Deus, cara, tudo jovem. Jovem, né? O estilo jovem. Bonezinho, correntinha. É jovem. Entendeu? Então essa juventude, ela tem muita força, né? Mas a vontade é de viver, né? O rap, assim como o punk, pra mim, representam uma faculdade, assim, uma escola de vida. Um determinante de valores, só com um determinante de caráter. Tudo. Se eu vivo hoje, respiro como, duro, um sonho, um rap, entendeu? Faz parte da cultura, eu corto meados mais de 20 anos, uns 15 anos já cantando. É a minha vida. E aí tudo que isso pode representar, né? Não sei esmiuçar. Acho que se eu ficar te explicando aqui, a gente vai fazer um documentário, assim, sobre isso. É a minha vida, o rap, é a minha vida. O poder que uma música pode fazer, sabe? O que aconteceu comigo. Tipo, uma pessoa viu isso, tipo, tá mal pra caramba, tá lá na festa, viu um som foda que o Dino trocou. E dá uma foto de estima pro cara, tipo, procurar um tempo no outro dia, sabe? Ou continuar a batalha, eu não me sou só. O rap todo pra mim, mudou minha vida. Música mudou minha vida e eu digo só o rap. Se não funcionar com as canções, eu não sei o que eu estaria. Eu tentei parar com o rap, arranjei emprego, fui mó bem sucedido, fui feliz, ganhei dinheiro e tudo mais. Só que a primeira coisa que aconteceu quando eu perdi o emprego foi, mano, caraca, eu tenho tanta coisa pra falar acumulada que eu vou fazer um álbum. Fiz um álbum com 20 músicos, tá ligado? O rap todo pra mim é libertação. Que é onde eu me senti mais à vontade pra falar o que eu queria. Meus estilos musicais, jamais poderia falar de temas como eu falo no rap. E, em primeiro lugar, é rap pra mim é libertação. Segunda, coração. E terceira, é uma responsabilidade muito grande. Rap é religião, na realidade, né? Tem aquela religião que o pessoal segue puro e tem aqueles que só curtem e tal, mas o rap é isso, é uma religião. Faz um álbum melhor mesmo, depois que você começa a entender toda essa parada e você escreve, começa a ver que quanto mais você escreve, melhor você fica. E você consegue tratar suas angústias, sabe? Seu desespero, sua raiva, luta, enfim. É foda, é um bagulho. É mil grau mesmo, assim. Mas fazer hoje, vocês não dão um furo, sabe? Mano, eu era motoboy, podia estar... Fui operador de Lava Jato, podia estar lá, tá ligado? Fui tudo que você imaginava já, tá ligado? E eu fiquei aonde? Não, larguei tudo. Foi namorada que subiu. Foi. Ah, mano, subiu amigo, subiu todo mundo por causa de quem? O rap, mano. O rap. Eu nunca tinha ouvido nada que me fizesse, tipo, marcha, vai, vai, tá ligado? Tudo que eu ouvia me deixava meio que pra baixo. E quando eu ouvi Sobrevendo do Inferno... Sobrevendo do Inferno é um manual de... É um manual para negros, manual. Presta atenção, acorda, já. Acorda e presta atenção por que você tá assim. Você não sabe por que você tá aí preso, fodido. Aí é por causa disso daqui, ó. E o rap pra mim é isso, tá ligado? A hora que você precisar, o rap tá ali, ó. Você quer o quê? Incentivo? É o que você precisa? Motivação pra quê na sua vida? Tá aqui, ó. Pra mim, a minha música aqui é foda. Se eu quiser ficar foda, é só eu colocar nele o drama e o bagulho ficar louco, tá ligado? O bagulho parece que vai enchendo sua veia de sangue e te dando força. Falar aí, mano, é isso aí, tio. Vai que é você, mano, tá ligado? Olha de onde você saiu, olha de onde você tá aí, olha onde você pode chegar. Recursos aí, se a lana, dinheiro, problema, de merda, os luxos. O bagulho é dupla, até no verde, até na escura, tem relaxada. A tortura da cura é dupla, aqui, tem prazer. E não é nada, não sei o mais tenho assim. Mostra quem eu vou buscata, sente brama, vença com negócio. O amor em o aljás chagou, a brincação é dupla. A quantidade de conhecimento que adquire o menor é desse, que tem o MV 3D, MV Bill, Racionais, o cara tem um conhecimento histórico ali, tem uma visão de mundo, que dificilmente alguém mais velho que ele, que não teve acesso a esse material, vai entender. Estamos ensinando mais que muito professor. Você tem esse caminho que é assim, vai ser difícil, você tem esse que vai ser mais fácil, mas aí no futuro você vai colher os frutos, mano, nada é fácil na vida, certo? E o rap vem mostrar essa fita, aí, o bagulho é conscientização. O rap, sendo qual for a vertente, underground, gangsta, qual for, se for roeiro, e mostrar a vertente, pá, irmão, você tem esse caminho. O rap vem conscientizar, mano. O rap vem conscientizar, mano. O rap, ele veio, ele me ensinou muito, tá ligado? É, aquele conselho que o pai não chegava, o rap me deu esse conselho. Tipo, o rap disse pra mim assim, ó, mano, vai estudar mais, vai ler mais, vai se integrar mais, vai saber mais sobre as coisas, não deixa ninguém te humilhar, não deixa ninguém te embaixar. Você tem potencial, você pode ser alguém. Foi onde eu comecei a ter uma ideia mínima de como conversar com as pessoas, como deixar de ser menos tímido do que eu sou, enfim, me inseriu em um monte de parada. É uma ferramenta que nos dá a possibilidade de levar informação pra mais gente, que às vezes tem preguiça de ler um livro, não tem nem acesso a um livro, não tem acesso a, tipo, a educação base, tá ligado? E eu acho que o rap é uma ferramenta de transformação. É, o rap é compromisso, o rap é fato, o rap é minha vida e a vida dele. Faz parte da sua também, de quem vê o documentário, senão você não ia perder tempo fazendo essa vida, o rap é muita treta. E o que eu posso te dizer é que, mano, se o rap acabou minha vida, que eu não sei fazer outra coisa. Eu sei o que é a minha vida com o rap, mas eu não sei o que seria da minha vida sem ele, mano. O rap chegou na minha vida como algo que Deus colocou pra fazer sentido na minha vida, certo? Eu acho que é um sexto sentido, é um órgão que você adquire a mais pra poder sobreviver, pra poder usar sua criatividade de maneira que você consiga melhorias não só pra você, mas pra todos. E o bom do hip-hop é isso, né, que ele não é só pra mim, é pra todos nós. O rap representa responsabilidade pra mim, representa compromisso e também representa, mano, transformação de vida. Tanto da minha, quanto das pessoas também que escutam meu som, mano. Porque quando a gente se coloca como MC, eu não me coloco só no papel de ensinar, eu me coloco no papel mais ainda de aprender com todo mundo em volta, tá ligado, mano? O rap é minha vida, né? O rap é a vida dos meus irmãos. O rap é a oportunidade, talvez uma das mais importantes oportunidades que nós temos de transformação social. O rap é a nossa 10.639 ambulante, né? É o ensino afro-brasileiro, é a visita à África, é a volta das nossas origens, é a afro-diáspora, né, caminhada, é isso. Um fragmento da diáspora, o rap, pra mim, né? Os africanos fora de África começaram a fazer sua música em outros continentes e se você trombar, sei lá, se você pôr lá no Canadá, por exemplo, que é um país multicultural, você vai ver um rap que tem um pouco de semelhança com alguma coisa do Brasil, alguma batucada que lembra um samba, alguma coisa assim. Tá tudo conectado, eu acho. Eu vivo de música por causa do rap. Eu tenho a cultura que eu tenho por causa do rap. O pouco de inglês que eu sei, o pouco de francês que eu sei é por causa do rap. Tá, cara? Tipo, eu tô falando com você por causa do rap. Tá? Então, tipo, o rap me trouxe tudo. Então, eu não tenho muito o que falar. Eu sou ele, tá ligado? E provavelmente as pessoas que falaram no teu documentário. São as pessoas que fazem o rap ser, né? E a vida. Sem, sem, não tem nem boi. O hip hop, ele me direcionou pra uma coisa totalmente que eu, totalmente nova, assim. Ele me direcionou a minha vida meio que 100%. Assim, é... Eu voltei, eu estudei, eu fiz faculdade. Eu busquei ficar longe de qualquer problema, enquanto vários amigos meus estavam entrando pra tráfico, usando muita droga. Me salvou, né? Não precisa dizer mais nada. Me salvou de uma parte de coisa errada que eu poderia fazer, de querer me envolver com droga, de querer entrar no crime. E tive muita chance disso. Então, o hip hop, ele salvou a minha vida. Ele me direcionou totalmente, né? Eu comecei a me entender, eu comecei a entender o mundo ao meu redor. Respeitar as pessoas, querer me informar. Eu comecei a entender o porquê que... As coisas não eram iguais pra todo mundo. Você vê o mundo de outro olhar, né? Por que existia tanta diferença social? Por que existia um preconceito racial brutal no Brasil, mas era uma coisa muito velada? Por que que eu era branco, ia fazer rap, e eu ia ter uma dificuldade, mas eu entendia que o homem negro ia ter uma dificuldade muito maior na sociedade? Ou seja, ele me situou no mundo. O hip hop, ele me colocou... Ele me deu um norte, ó, você segue por aqui, e através disso você vai conhecer muita coisa. O verbo é falho. Os símbolos, os signos, é tudo falho pra expressar emoção, sentimento. Qualquer coisa que eu venha falar do rap, eu vou diminuir ele. Não tô à altura de falar do rap. Mas eu posso te dizer que foi o bagulho que me abraçou e falou que eu era capaz de sorrir. E sorrir no mundo que a gente vive hoje é algo extremamente agressivo. Uma música que salvou minha vida, né? Salvou minha vida e me colocou no caminho certo, tá ligado? Me colocou no caminho certo, porque sendo pobre, preto, eu morando na periferia, eu não sei qual outro caminho eu seguiria se não fosse o rap. Foi o rap que me sustentou durante 13 anos dentro da prisão, obviamente que com o auxílio da minha família, né? E primeiramente o auxílio de Deus, mas o rap foi um grande contribuinte pra que eu me mantesse vivo, entendeu? Tem que dar pra escrever, escrever as músicas, músicas que são importantes dentro do cenário hoje, né? São Idades Mil, Oitavo Anjo, Sua Função, Como Vai Ser o Mundo, enfim, graças a Deus, né? Considero um cara realizado. Claro que tem muita coisa ainda pra ser feita, mas eu me considero um cara realizado no sentido de que eu estou vivo. O rap salvou a minha vida, morou? Bem por aí. O rap é isso, né, mano? O rap é transformação. A cultura hip-hop no geral, né? O grafite, o break, o DJ, o MC, salvaram a minha vida e continuam salvando a vida de muitos jovens, né? De muitos adolescentes espalhados por esse nosso Brasil. Mano, o rap pra mim é estilo de vida, mano. O rap é cuidar cada dia, eu tenho a sensação de que eu sempre vou querer evoluir. E, pô, tantos manos, sabe, correndo junto comigo na missão, pô, tem uma ideia, amigo, o parceiro, ele vem, fecha comigo, faz acontecer. O rap é a união dos membros, mano. É todo o meu parceiro do Sudivia Baldice, nós somos as células aqui na Terra de um órgão maior, que é Jesus. E ele nos conduz aqui pra fazer isso, pra passar a mensagem. Toda vez que eu rezo à noite, eu falo ao Senhor, que eu possa ser o instrumento do Senhor aqui na Terra, pra passar a bondade nas palavras, do que eu faço no rap, R.A.P. Ritmo, atitude e poesia, sempre com o pés no chão, tamo no pique, família, é o rap. O que nós tá fazendo é revolução, manifestação em prol da evolução, se consolando dos problemas na consolação. Polícia é baladrão, mas manifestante não, esse foi o despertar pra acordar toda nação. Mas acordando é o protesto, porra, é o rap. Aê, muito barulho, porra. Talvez o espírito do rap, na sua maior pureza, existe dentro do peito de algumas pessoas e em alguns lugares do mundo só, tá ligado? Eu acho que ele não se estabeleceu no senso comum. O bom senso não se juntou ao senso comum, tá ligado? E trazendo pro rap isso, você é louco, mentira. É todo mundo massificando a própria esquizofrenia, impondo a própria esquizofrenia, tá ligado? O rap é igual a vida, ele não acontece da mesma maneira pra todo mundo, entendeu, mano? Entendeu? Dentro de cada peito é de um jeito, cada um tem umas intenções com o rap, entendeu, mano? O rap não deixa todo mundo no mesmo estado de espírito, não, entendeu, filho? Entendeu, filho? Você entende? Só Deus mesmo, filho. Por isso que é só Deus mesmo. A tese bem, amor e perdão condicional, proporciona o mesmo estado de espírito pra todo mundo tiver fechado no mesmo princípio, entendeu, filho? Coisa que qualquer outra coisa que não foi isso, aí você vê que tá corrompido, entendeu, mano? Tem essa fita, mano. Jesus é o caminho, a verdade é a vida mesmo. Tem boa e menos, entendeu, mano? Deus abençoe, te opressar. Marte em formação, mais uma anotação do carcidão, corpo pesado e mente a milhão, quero só ver minha geração se comportando no poder, resistir, subverter, mais que se ocupou e combater, fato, eis meu pecado, medir o pacote. Não é que você vai ficar sem ter bem que eu tô falando isso aí. A galera costuma se parar, né? Ah, não, aí fica comparando, ah, fulano é melhor que ciclano, ciclano eu sou mais ciclano da escola do que esses malucos que chegam agora. E, mano, não é. A gente ouviu esses caras das antigas, e foram nossos professores, e nós seriam os alunos deles, e, enfim, é uma coisa só. A tradição desse meu fôlego velho é conservada na alma do povo, partimos juntos das nossas raízes para a fronteira de um mundo novo. Eu e meu fôlego pela vida fora atravessamos duas gerações, das alegrias que sentimos juntos, somos parceiros das recordações. Você pega o velho e o novo, ele tá falando disso, o velho e o novo se juntando pra dar vida a algo novo, algo criativo, algo bonito. Teve uma época que foi separado, mas hoje em dia já tá mais unido, você vê o Mano Brown no show do crioulo, do homicida, você vê o Dexter cantando com o pentágono, com o avante coletivo, saca? Não existe separação, acho que muito pelo contrário. Se as gerações não se conectam, não existe... Fazer o novo, você se juntar um... Realmente, que realmente vai descentrar, sacou? Todo mundo acha que tem que mostrar a sua cara. O movimento, ele se continha nas periferias, e hoje ele já se expandiu a outras classes, já se expandiu para os cinemas, já foi até Hollywood, já foi até os filmes nacionais, e a tendência sempre é melhorar. Hoje você vê que os maiores artistas do mundo, os maiores cachês, são pagos para as pessoas que são do mundo do rap. Assim como isso, Dr. Drain, Rap Eminem e outros, entendeu? Cada dia que passa, eles acham as próprias pessoas, ou as pessoas que investem, acham maneiras de injetar dinheiro no rap para ter o seu retorno, né? Isso aí cresceu muito, e isso aí dá abertura para o rap. Cada dia mais. Hoje eu estava fazendo um show que tinha um monte de gente que talvez não me conhecesse, e... de certa forma, apareceu que eu fui bem recebido ali. eu vi uma variedade de pessoas das mais diferentes possíveis. Gente que parecia ter dinheiro, gente que parecia não ter dinheiro, gente que parecia ter estudo, que parecia não ter estudo. Antigamente você falava que você fazia rap, as mulheres te olhavam com uma cara assim de queixo e pão-limão. Hoje em dia elas olham com uma cara de gente, eu adoro MC, sabe? A sociedade tem mudado a visão em cima do hip-hop, o hip-hop tem atingido espaços que não tinha antigamente. A gente tem o hip-hop nas grandes mídias, de televisão, rádio, antigamente a gente não tinha isso. E eu acho que isso é muito fruto de que os caras que na antiga bateram de frente com isso. Ou seja, se não existisse São Bento, com certeza não existiria Santa Cruz. se você for contar num curto tempo de cinco anos atrás, o rap andou pra caramba. Atrasado, mas andou muito em cinco anos do que não andou em dez. Antigamente o rap era para um público mais selecionado, não eram todas as pessoas que escutavam. Eu achava que o hip-hop, como nos Estados Unidos, como em qualquer lugar, como em qualquer gênero musical, não é para um ou para o outro, é para qualquer um que queira ouvir. Era difícil chegar, né, na cabeça da galera, né, era meio discriminado, né, provavelmente pela sociedade mais alta. Às vezes eu acho que até quem fazia rap talvez não quisesse. Aquilo ali então a gente faz pra essa galera. Isso é válido. Mas, música, você tem como segurar, né, cara? Você faz, depois o outro vem e faz diferente. Hoje em dia o rap ele se planou, né, se planou pra todas as classes. Tem gente da classe baixa escutando, gente da classe média, gente da classe alta. Mas quem poderá intervir? Sombra, a maior diferença é essa que tá na minha frente, tecnologia avançada, high-tech, tá ligado mesmo. Dez anos pra cá, a gente ganhou muito em estrutura, em popularização e democratização dos meios de se produzir. Muito em função disso, você tem muita gente trabalhando, muitos produtores. Antes de arranjar um estúdio era um suor danado até o cara deixar você gravar no estúdio dele. E hoje em dia tem um monte de estúdio já voltado pro rap. Hoje o cara lá do Mato Grosso tá fazendo vídeo pro brother de São Paulo gravar e então sempre lá o bagulho é totalmente diferente. Tô botando um pouco de gato. A gente pode, tipo, mano, pegar um trabalho nosso, lançar e chegar no Rio Grande do Sul, mano, com mais rapidez do que há 10 anos atrás, tá ligado, mano? Até mesmo pras pessoas decorarem a sua música, elas tinham que estar indo sempre no seu show pra ouvir a sua música e decorar. Porque o máximo que você poderia fazer era passar uma música por fita cassete pra outra pessoa e tal. Você tinha que estar muito antenado com a cultura independente e tudo mais, todo esse cenário aqui. Era o início do cenário independente, né? Não era igual hoje. Eu entro na frente do meu PC, vou na internet, procuro um beat, ligo o microfone, gravo, acabei de gravar, subo no YouTube e tá aí, ó, com o mundo inteiro. A busca agora é por ter um trabalho diferenciado e de qualidade pra que ele tenha essa propagação natural. Atualmente, é o melhor momento que o rap tá passando no país. Acho que o rap nunca teve uma situação melhor aqui no Brasil, cara. você vê pessoas nativas, racionais, o Taíde, o próprio Marcelo, o Rapinho Ud, o Potencial 3 lançando o Trampo em 2013, é foda isso. Física de mensagem, ritmo e poesia, mensagem gril, eles dizem que eu sou louco, ainda acredito em movimento, mas que gravar quero ser meu algo de valor pro tempo, mas a pista é Santo Mémara, essa pista que é exemplo, a batalha falava o merda, eu fiz a do conhecimento, ó, porta a porta de quem trabalha, mal com X, nós por nós, da forma que for necessária, em breve coleta de livro nos eventos em várias áreas, incentivos pra ter mais bibliotecas comunitárias, depois das bibliotecas com centros de estudo avançados, substitui as escolas, métodos atrasados, nos preparam pra ser escravo, nos incentiva o raciocínio, deviam mostrar marcos das histórias mais parecidas, cumprindo, explica o domínio de quem fabrica o dinheiro, basta impronto o seu sonho e supor nasceu o travesseiro, basta acreditar que só sobrevive já tá maneiro, o jogo é sujo, segundo o grau pra ser liceiro, geral tá sem dinheiro, eu tô bolado, que volte a época que os MC eram mais politizados, e quando o show com renda pra revolução foi anunciado, seu papo de 10 minutos os ingressos estejam esgotados, estádio lotado, geral mostrando que somos, sobrevivente no inferno, mais de 50 mil manos, muitos deles descalço, pois jamais nos deslumbramos, preferimos morrer sim, sendo dono de onde pisamos, Jesus João Batista, pensador, Gorg, Brown, Rankin, gentileza, Kandi, Mandela, Marley, Fela, Lutequim, vai ser mais um, tô na pista, filosofia, um só caminho, Os meios justificam-se agora porque essa porra não tem fim O texto do Rap Nacional ele é extremamente bem colocado, bem escrito, direto, ele alcança as pessoas de um jeito que, assim, eu nunca tinha visto nada parecido. O tempo é o bem mais precioso que você tem de alguém, a única coisa que não volta. Se você tá doente, você pode tomar o remédio e melhorar, o dinheiro vai e vem, a vida é fase, agora o tempo não volta. Então, quando a pessoa aperta o play, eu gosto que ela tenha a ideia de que ela escutou o meu melhor, pelo menos naquela track, tá ligado? Eu gosto muito de pensar que as minhas palavras vão pintar um filme na cabeça dessa pessoa que vai ouvir. Ela vai conseguir imaginar aquilo que eu tô falando, ela vai conseguir se sentir dentro da cena. O que mantém o rap não é o regrado, entendeu? Onde tem a regra é meio que tarefa do rap fugir dali. Então, se você me falar que, tipo, não pode falar de drogas, entendeu? O meu trabalho de verdade é falar de drogas. Porque o meu trabalho de verdade não é deixar que as pessoas falem o que pode ou não ser dito, e sim fazer aquilo que eu acho que deveria ser dito e ninguém tá falando. Hoje em dia temos vários rótulos de rap, né? De piada. Tem vários estilos, se você quiser falar de festa sem ovo de festa, se você quiser falar de rolê sem ovo de rolê, se você quiser falar de amor, você fala de amor. Teve muito grupo que veio quebrando barreira, tipo, porra, vou falar de amor, esse lance do amor mesmo, que a gente tava falando, vou falar de amor. ah, mas o rap é difícil falar, não, vou falar, e foi, insistiu e quebrou essa barreira, tá ligado? Poder criar essa liberdade é sensacional, né? No rap, que antes era uma coisa muito fechada, protesto, a gente também protesta pra caralho, faz todas as indagações que a gente acha, tá ligado? Mas quando a gente quer curtir com nossos amigos, quando a gente tá num tempo bom, também é digno de virar uma música. O discurso de protesto tem que existir, sim, mas tem que falar de coisa agora também, sabe? O povo da favela já tá cansado de ouvir as outras coisas. Você que ficar falando de realidade, 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 você fala, ah, não aguento mais que a realidade. O rap, ele se formou assim, né? Com essa ideia política, mas se você for pesquisar, não é só isso, tá ligado? Tinha os caras que já estavam falando de Cadillac, tá ligado? Tinha os caras que estavam falando dos correntão deles, mas sem ostentação. Naquela época, também, no gueto, assim, do jeito de vestir deles, dos carros que eles gostavam, não porque era o carro mais caro, do estereótipo do rap. Era isso que se pegava também, não era só o político. Eu acho assim, que o rap é uma música, o rap é uma manifestação artística. E muita gente espera que o rap seja crítico, porque, é, por conta do public enemy, ou do começo do Racionais, e aí vão falar que Beast Boys não é rap, vai sofrendo influência de outros estilos musicais também e de outras situações que vão acontecendo, a gente vai vivendo e um monte de coisa vai dando inspiração a gente a escrever e algumas delas podem ser tristes, outras felizes, tá ligado? Eu acho sempre ótimo novos styles. A diversificação só enriquece, tá ligado? Sim. Porque o rap é uma música de futuro, uma música que você pode falar o que você quiser, em qualquer tempo, você entendeu? O rap não tem um tempo determinado, não é passado, não é presente, não é futuro. O rap é tudo junto. A gente abriu um leque de contar histórias, dá pra falar de vários assuntos, e cada um que segura a sua onda com o que tá falando. Vou dar um exemplo da época que eu comecei, de 97, 98, 99. Quando você falava Zumbi dos Palmares numa letra, Malcom X, ou qualquer coisa que você falasse, se você falasse Martin Luther King, quando você descia do palco tinha 5, 6 malucos que te esperam lá embaixo. Você falou de Zumbi dos Palmares. Agora conta pra mim a história de Zumbi dos Palmares. As pessoas tinham essa sede de saber, de querer entender. Existem muitas ilusões que salvem, entendeu, mano? Tá ligado? E o rap é uma que me salvou. Na minha época, tá ligado? Eu não sei se a criança que hoje em dia tem 14 anos e começa a ouvir os rap de hoje em dia vai ser salvo também, tchau. Você entende, feio? Você entende mesmo? Isso me preocupa muito quando eu penso, mano. Eu acho que ninguém visita o universo adentro do outro não, não sei. Uma letra de rap hoje em dia é um bagulho muito distante, porque o bagulho é poesia, né, tio? A partir do momento que o bagulho é poesia, não precisa ser entendido. As pessoas pensam assim, tio. Você acredita? Eu não acredito nisso, que o bagulho é oratório, feio. Entendeu, feio? É oratório, é um púlpito ali, entendeu, feio? Tá de bom. Você entende, mano? Eu acredito muito nessa fita, mano. As fitas que as pessoas começaram a falar muito pra mim, tá ligado? E eu tenho que considerar também as coisas boas que eu posso levar pras pessoas, independente de qualquer fita. quem tá realmente buscando, vai tá disposto, feio, a passar, a, tipo, a ignorar qualquer enfermidade no tratamento seu, tá ligado? Vai saber bem interpretar pra absorver aquilo, tá ligado, mano? Esse é o compromisso, mano. Esse é o compromisso. Hoje eu faço rima, tem mano que chega, ô, cuzão, cê é louco, mano. Cê fez o levantão de manhã pra ir trabalhar, mano. Ele deu força pra mim ir lá, pra me poder pegar e pagar a pensão da minha filha, tá ligado? porque minha ex não ia sair fora, eu tô reconstruindo minha vida por causa dessa música aqui, cê é louco, ô. Não tem, não tem prêmio maior, não tem viagem mais louca, não tem lugar pra onde eu posso sair que seja mais louco do que trombar uma pessoa na rua e essa pessoa me dizer que eu mudei a vida dela positivamente. O rap é isso. O hip hop é isso. Então, se é isso que minha música faz, tô feliz. Graças a Deus por isso. O resto, demorou. Entendeu? É isso. Boa noite, muito obrigado. Beijo do bolo. Eu paro de falar com algumas pessoas quando a pessoa chega pra mim e fala assim, não, mas rap não é música, rap é um movimento, tá ligado? Valeu. Fala com a minha mão, tá ligado? Me assusta muito saber que ainda a coisa tá sendo interpretada desse jeito. Eu fico assustado em ouvir, por exemplo, o neguinho falando pra mim que é muito legal esse trabalho que eu faço de rap com música. É assustador. Entendeu? É assustador. Tem muita gente que fala que música é matemática, que é mais matemática do que um MC rimando, fazendo freestyle, tá ligado? E tipo, o ritmo tá lá. Se o rap não é música, o ritmo é o quê? Tá jogado, não é? É isso. A gente fala assim, ah, o crioulo agora faz música. Quer dizer, o rap não é música, mas eu já ouvi isso de pessoas do rap. O último trabalho de rap que eu fiz foi o DVD com o crioulo e o MC e são 16 músicos no palco. Grandes nomes da música popular brasileira, grandes nomes do jazz, grandes nomes do samba. São caras que estão ali tocando que se por um acaso aquilo não tivesse uma musicalidade aflorada, você pode ter certeza que eles não estariam ali felizes e contentes de estar realizando aquele trabalho por muito pouco dinheiro. Porque, na verdade, por sermos independentes, a gente faz o trabalho muito na raça. O musical da parada tá em tudo ali, né? Tá na própria pessoa. Então, se eu faço um negócio que eu sei a minha tonalidade, é uma música, tá bom? Não sou cantor. Então, eu não vou me arriscar em cantar e elaborar várias coisas se não é o que eu faço. mas, ao mesmo tempo, eu tenho alguns amigos músicos, chamo alguns amigos músicos pra fazer parte do que eu tô fazendo. Coloco outras coisas em forma de sample na música que eu faço. Acho que a gente é música tão boa quanto qualquer outro gênero que seja música tão boa pra ir em qualquer lugar. Seja na TV, seja no rádio, seja em festivais enormes, tá ligado? O dia que os caras começaram a entender que rap é música popular brasileira também, a gente começou a ter o respeito, sabe? Hoje, os outros gêneros musicais já entendem a nossa linguagem. Eu acho que o rap, infelizmente, ainda não é visto como música. Mas ele é música. E mais do que música, ele traz uma mensagem que outros musicais hoje em dia não trazem, que se perderam através dos tempos com o negócio de ter um mercado e da música virar um produto. O rap é música, né, mano? O rap é uma música, mas uma música que tem um diferencial. É uma música que reúne as pessoas pra falar de consciência, tá ligado? Política, racial, social, né? É uma música que traz cultura pra quem, infelizmente, foi impedido de ter cultura. Vai se fuder, sou imparcial e agora a contracultura chegou. E seu cenário musical tá uma merda. Eu taco merda no ventilador. E se nasci no orfanato de ideais os meus sobrevivem nos interludes. E a cada segundo tem mais um MC, um beatmaker e um home studio e o exército se reúne a indústria frágil pois nossa geração não se limita a nada. Se embora, molecada, vamos invadir o rádio, nossa revolução será televisionada. Eu vejo que hoje tá começando a ter um diálogo, né? Antigamente não tinha muito. O rap, ele perdeu muito tempo dentro de uma questão que até hoje não se sabe se ela é fundamentada com raiz, tá ligado? De que aonde você vai chegar e como você pode chegar, tá ligado? E isso segurou muito o rap. Porque assim, racionais era um grupo que não ia, mas é a política deles, eles sempre foram assim, eles nunca dependeram, né? É um fenômeno do rap nacional que nunca dependeu de porra nenhuma pra funcionar assim. A música funciona por si só que eu acho que é um bagulho fenomenal. Então eu acho que isso rolou essa questão que gera de várias pessoas. Eu acho que a gente acha rap mídia e tal. Hoje em dia você vê matérias de jornal, vê novela, vê fantástico, tudo com uma edição de hip hop. Seja instrumental, seja com voz. Há 10 anos atrás você nunca imaginaria que numa novela da 6, da 7 ia ter um rap nacional tocando. A gente pode achar que os caras são filha da puta, a gente pode achar que a Globo é isso aqui, mas foda-se. Aquilo não deixa de ser uma ferramenta poderosa, uma das mais poderosas. Eu acho que hoje a mídia tá abrindo os olhos, né? Tinha um veículo que veio ajudando bastante. Foi o que deslanchou o Emicida, a AX, o PJ, enfim. Criolo, Emicida, os caras vieram pra quebrar essa parada, né? E abrir, chegar chutando, metendo o pé na porta e falando, ó, nós estamos aqui, somos importantes. Eu já vi em outros momentos que a mídia se aproveitou bem mais do rap. Só que agora os artistas que estão aparecendo são artistas independentes, que estão fazendo o que querem e já estão levando o seu público. O rap, ele monta suas próprias gravadoras, né? Que artista de rap que tá na mídia hoje que é de uma grande gravadora? E tudo isso foi feito por mídias alternativas, digamos assim, porque o meio de comunicação é uma mídia. E a gente coloca a mídia como um monstro que vai aparecer agora, sair do meio desse canteiro aqui e tomar sua câmera. Mas, mídia, mano, é o que você faz dela. Antes a gente achava, ah, não, música é tal e tal, é quem vai no Chacrinha. Música não é só quem vai no Chacrinha, música não é só quem vai no Comando Mix, música não é só quem vai no AcessMTV, a música tá aí. Mano, hoje você pega qualquer moleque na quebrada aí, mano, que posta um vídeo ou que tem o material já tem a chance de lançar um trampo aí, mano, independente, sem depender de gravador ou depender de mídia ou de qualquer outra marada, tá ligado? Hoje a mídia tem que correr atrás dos artistas independentes e não ao contrário, tá ligado? Falta a gente industrializar essa coisa de vender a música, de vender o nosso visual, streetwear, aquela coisa de fazer o fim lucrativo gerar em torno de nós mesmos que cultuamos essa cultura hip hop. E pra isso acontecer, a gente tem que estar a cada dia que passa em todos os meios midiáticos possíveis, seja ele jornal, impresso, revista, a mídia da rede social, eu digo a internet, tecnologia avançada, a mídia televisiva, a mídia radiofônica, e o corpo a corpo com as pessoas mais do que nunca faz com que isso venha a se expandir. A gente tem que ter postura, cara, a gente tem que saber entrar, tem que saber usar o espaço, o espaço é público, é a posição pública. A gente não tem preconceito nenhum com televisão, nenhuma, entendeu? A gente quer o nosso espaço, o espaço do rap, entendeu? E não perder a postura, né, cara? Mudar a conversa ou mudar a sua música que você canta pra todo mundo ouvir aqui e chegar lá e você mudar. E aí eu acho que não tem necessidade de mídia, então, pra quê? Você tem que ir lá. Você tem que ser quem você é. Foi da hora, velho. Acho que é isso. Deixa eu perguntar o que tem a ver com isso aqui. É sério. Por ser alguém que tá na televisão toda semana, qual a diferença que você vê agora estando do lado de quem faz parte do rap e também faz parte da mídia por estar num canal de televisão. É um grande processo, assim, cara. É muita responsabilidade, assim. Você tem que saber certinho que você vai falar que os caras, é aquela ideia da mídia e do sistema. Eles dão, eles dão, toma, vai lá. Dão 10%, vai lá. Você tem que saber aproveitar esses 10%. Se você for falar, você tem que, é um jogo que você tem que fazer, você tem que fazer reparte, mas não se vender. Você tá entendendo? Você tem que continuar com as suas ideias, aquelas ideias mesmo, e não mudar pro outro lado, entendeu? Não pensar só no cash, né, cara? Ou nomes, status que sejam, entendeu? É uma relação de amor e ódio, né? Todo espaço digno tem que ser ocupado, né? Mas não se ocupe, ocupe somente do espaço que não vai te dar dignidade, porque só vai lucrar com a sua ida, com a sua chegada. É preciso perceber que muitas vezes na simplicidade, naquela rádio mais simples da sua quebrada, naquela rádio comunitária, naquele palco, né, que não tem luz, que não tem tanto apetrecho, é aquele palco ali que você deve ocupar, porque ali as pessoas acreditam realmente em você. E quando eu falo isso, eu estou falando para vocês, como neguinho de Brasília, o problemático, que eu vi para os problemáticos, para os que eles não querem, mas também vi para esses que querem, então eu vi para todo mundo. Mas eu quero dizer para vocês que a Rede Globo me chamou seis vezes, e eu falei não. Sabe como eu falei não? Não é porque eu sou burro, não. É porque, se você pegar as entrevistas e os livros do Ali Câmel, que é diretor-geral de jornalismo da Rede Globo, ele diz que o problema da periferia é falta de consciência. Ele fala que, se der emprego é oportunidade, tem que trabalhar. É desenvolvimento o problema. E aí, Preta, você de óculos linda aí, sorri para mim. É de você que ele fala aqui, ele fala assim, você, você não se preocupe que não existe racismo no Brasil. Não existe racismo no Brasil. Certo? E por aí eles falam, falam várias citações. Respeito à opinião de todo mundo. Não estou criticando quem vai, mas para a gente montar esse quebra-cabeça social nosso, transformador, aí eu tenho responsabilidade. Aí eu vou falar, gente, eu não acredito que a gente vai montar esse quebra-cabeça com essa estratégia. Vamos voltar para a quebrada. Vamos ocupar os nossos espaços, certo? E vamos dar para eles um buquê de Espertirina Martins. Descubra quem foi Espertirina Martins. Aprenda um pouco com essa mulher linda, certo? Bora, DJ! Vamo, 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 vamo que vamo! Vamo dançar porque é Caetano Tropicália e o Rap Nacional! Para quem faz música boa no Brasil, é sempre mais difícil. Se você faz música boa, você está ali. Um pagodo, um sertanejo é uma fita, um bagulho que está mais na Globo, que entra mais fácil na mídia. Outra fita é você fazer um rap, você relatar o que você viveu na quebrada, de quebrada, descalço, curtindo, é outras fitas. Agora, quando você faz a música boa, parece que é 5x, você tem que botar 3x mais, entendeu? Sim, então se você, dessa camada, cita uma fita do que você viveu, essa outra camada que é quem banca, quem banca a mídia, fala assim, ah, essa fita aqui eu não quero ver, tá ligado? Eu tava vendo na televisão lá de você, o cara fala na televisão pública, eu não vi que o águas de conta pra mim tanto faz, tô cheio de visão, cara. Um monte de criança vendo e o errado é nóis. O ano passado, o ano retrasado, na verdade, eu fiz uma entrevista pra MTV que ninguém entendeu porra nenhuma, né? Eu tava falando da mídia, que fica meio que colocando pessoas à frente, né? Como se essas pessoas fossem os líderes do hip-hop ou do rap, tá ligado? Se bem que não tem líder, não tem porra nenhuma, cada um faz a sua. E eu só acho engraçado isso, a mídia fazer isso, né? Então quando um artista ou dois despontam, esses artistas são explorados entre aspas, até o fim, assim, as pessoas utilizam a arte desses artistas porque são bons, muito. Só que a gente sabe que tem vários artistas bons aí, né? E o cara é um MC que rima pra caralho, o cara tem vários fãs, vários, tá ligado? Mas não aparece. Não aparece mesmo não, tá ligado? Acho que a gente, de modo geral, não todos, mas a gente sempre quis estar na mídia por poder aumentar esse poder de transformação, cada um com a sua intenção específica, mas acho que a gente acaba sempre sendo atropelado por ela, porque é uma máquina que já funciona há muito tempo dessa forma, né? Então é difícil a gente chegar e se apoderar. É mais fácil a gente ser manipulado e usado por ela, então é difícil. É confuso. Então o rap, ele continua excluído. A gente trabalha pela desrobotização, enquanto todo esse sistema que deveria apoiar o rap, difundir, trabalha justamente o contrário, pela robotização. Os próprios ouvintes de rap trabalham pra robotizar o bagulho. Mas um artista independente, ele nega a gravadora porque o pessoal fala, não, você tem que trabalhar assim. Tá bom, você nega a gravadora. Aí você conta com o público. Aí o público aquela parada, pô, um amigo meu tá fazendo churrasco naquele dia, eu não vou nesse show. Pô, teu amigo faz churrasco todo dia, né? Na moral, por que você não comparece no show, por que você não compra o CD? Você já baixou. Se você gostou, é uma obrigação que você tinha que sentir de comprar, porque se aquele artista não vender, ele vai passar a não fazer mais música desse jeito, sabe? Pode vir ou se desiludir ou alguma coisa assim, não é uma regra, né? Mas eu nem lembro qual era a pergunta, mas eu respondi nesse jeito. E qual foi o maior preconceito que o rap só aprendeu hoje? Hum... São tantos, né? O maior preconceito que o rap sofre. Rapaz, é uma pergunta difícil. Boa pergunta. Uma entrevista de emprego que eu ia perguntar, o que você faz nas horas vagas? Eu falava... Rap. E quando eu falava a palavra rap, a pessoa já... Pô, mas rap... Quando eu falo pras pessoas que eu sou artista, que eu sou músico, e elas perguntam... O que você canta? Eu canto rap. Aí eu só... Ah... Você faz rap, mano? Dá aquela mentira, tipo... Tipo o quê? Tipo, racionais? Você entendeu? Aí eu aprendi que eu não podia falar aquilo rap, porque tem um preconceito. Então, em alguns lugares eu ia com a minha mãe em algum lugar, e a minha amiga dela falava... Ai, ela faz música, sua filha faz música, o que ela faz? Aí, antes da minha mãe falar, eu atropelava ela e falava... Eu faço o MPB. Um povo com crise de abstinência, procura explicação pra existência. No mundo onde dão mais valor pra aparência, tem sua consequência. Aí aquilo foi... Se eu for me cansando, eu falei... Cara, é rap que acabou e se foi. Então, um dia eu ia falar, é rap. É rap. É rap. Meu último emprego, eu saí desse emprego falando... Eu tô em um lugar de rap. E eu ouvi a pessoa falar pra mim... Cara, você tá viajando? Você mora em Curitiba? Rap? Rap dá dinheiro. É rap. É a pobreza total. Nesse mundo, muitas coisas são certas. Amor, sorte, morte e a vida que se leva. Do sul, para o norte da Ásia. América, terra com o meu erro de universo. Seja o que quiser ser. 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 Morro que vem de origem, né. Das grandes periferias. Dos grandes guetos. O hip-hop. O hippie sempre. Tem essa, característica também de ser. Considerado a margem. Marginalizado. Tudo que é de negro, tudo que é de periferia. Tem um certo preconceito. Entendeu? Não adianta você falar que não tem. Tem. Bem, as coisas acontecem diferente pra quem é da periferia, entendeu? Além de você, pra você atravessar uma porta, não basta só a porta tá sem a chave, você tem que abrir a porta e empurrar ela, porque não vai ter ninguém do outro lado da porta pra você entrar, entendeu? Pra nós é sempre assim, é sempre diferente. Mano, rap sofre preconceito, eu acho que, mano, pela roupa larga, tá ligado, mano? Pela bermuda, pelo nosso jeito de se vestir. Eu já fui barrado em porta de shopping em Curitiba, porque eu tava com moletom, com bobo e com boné, e o segurança me parou com os meus amigos, tá ligado? Por causa do estereótipo. Se eu tivesse feito isso, talvez eu teria entrado, saca? Mas isso aqui me faz ser o que eu sou, tá ligado? O meu conceito com o rap ainda existe na cabeça de algumas pessoas, Só que pelo rap tá conquistando o espaço que tá, essas pessoas já não expõem tanto esse preconceito como elas expõem o preconceito antes, né? Quando o álbum começa a fazer muito sucesso, já se questiona se aquilo é legítimo, né? Se esse sucesso vai fazer com que você continue com o mesmo pensamento, se você é um militante, se você é um padeleiro. Então, o que acontece é muito isso também, as pessoas sempre entram parte do que é feito no rap, e acham que talvez seja tão fácil fazer, que elas sentem a necessidade de... Eu acho que não é assim que você deveria fazer. Ah, acho que agora você ia mudar o apoio do outro. Só que a gente é, todo mundo é novo. Realmente o tempo vai passar, a gente é, né, tá... O que fala bastante é a especulação, né? As pessoas querem saber mais da nossa vida do que da música, né? É. O preconceito, ele gera preconceito. Então, pra quem pensa que a nossa caminhada foi fácil, não foi fácil. Porque a gente também já sofreu muito preconceito, principalmente no começo, tá ligado? Então, se a gente tá aqui até hoje, lutando até hoje, é porque a gente merece estar aqui, entendeu? A gente batalhou pra caramba e, como eu te disse, o preconceito, ele gera preconceito. Eu espero que também daqui a 10 ou 20 anos isso esteja menor o ser humano, esteja um pouco mais evoluído pra conseguir deixar isso de lado e exaltar outros tipos de coisa, no caso. No caso, não querer saber da sua vivência, se você já passou fome ou se você nasceu imenso de ouro ou não. Mas saber se você tem alguma coisa pra passar, né? Não importa de onde você veio, não importa pra onde você vai. Isso aqui é uma parada que eu queria exaltar, né? Da hora, né? Preconceito, eu sou famoso. O ser nordestino foi um, fazer rap foi outro. Vou botar um chapéu de palha, uma sandália de couro dentro do hip-hop naquela época era uma coisa assustadora, né? Todo mundo via como se fosse um monstro terrestre ali. O que que esse cara tá fazendo aí? Vai cantar forró? Eu quero rap e tal. Meto o pé na porta, produtoras, condutoras, gravadoras, impostoras, soltoras dessas folhas mortas. Que se acham fodas demais, moda que faz réplica. Todos iguais, sem inovação, sem instrução poética. Só atração sintética. No início foi muito difícil, assim, porque ninguém entendia o que eu queria dizer, o que eu queria passar. Muitas pessoas até riam, meus próprios conterrâneos, meio assim, fazendo isso aí, cara, feio demais, cantando desse jeito aí. Sendo que era eles, eles eram aquilo que eu tava cantando. Eles se vestiam daquele jeito. E a gente vê que os papéis foram invertidos, né? O que era nosso se tornou estranho e o que era de fora passou a ser nosso. E a gente adquiriu uma identidade que não era nossa. E o jeito que nós tá chegando é o jeito de tá quebrando qualquer preconceito. Porque se você liga a TV, pode ser o bagulho que você não gosta, tá ligado? Mas é rap, então tá representando nós. E é onde ele chegou, né? A ideia é que a gente não pode ter preconceito com nós mesmos. Ele mesmo com ele mesmo. 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 É, meu. É, meu. O nacional tem preconceito com ele mesmo, ao meu ver, tá ligado? Eu acho que o maior preconceito tá dentro do próprio hip-hop. Um, dois, três, quatro. Ele bate uma sujeira com os trampos de quem tá virando na parada, tá ligado? Tá indo, levando os pensagens pra outros horizontes aí. Sempre bate essa sujeira aí. E várias outras paradas também, mano. Tipo, bate uma sujeira com os pessoal aí que vem dos barulhos nobre. Então, ao mesmo tempo que as pessoas tentam manter ele na raiz, elas tentam impedir o progresso da cultura. Porque a cultura sempre tentou expandir e agora não pode expandir, sabe? Eu tô aqui hoje trocando essa idade com vocês. Eu tô aqui pra... Aí se eu alcanço um outro patamar na música, né? Ela fala, pô, mas o maluco não é ali. Hoje ele tá no... Sabe? Acho que tem muito disso. Agora o cara chega pra você, ah, antigamente você cantava um rap assim, agora você faz rap modinha, que não sei o quê. Mas peraí... Como assim modinha? De repente o que é moda pra você não é moda pra mim. Você entendeu? De repente o que é bom pra você não é bom pra mim. Você quer que o rap seja só isso ou só aquilo. E como qualquer outro gênero musical, tipo, não é taxado dessa forma. Ele não é obrigado a ser nada. Entende? Às vezes acho que as pessoas dentro do próprio rap batem cabeça com questão de ideal, batem cabeça com questão de porque fulano canta uma coisa e esse fulano canta uma coisa, fulano é falso e fulano é verdadeiro. Acho que assim, a verdade é um ponto de vista e ela parte do princípio da vivência de cada um. Então a verdade é um cara X e a verdade é um cara X. O que seria um engajamento? O que seria se vender? Então as pessoas confundem muito. Existe muito preconceito dentro do rap. Quando o preconceito de dentro do rap acabar, o preconceito que tem fora do rap vai subir? Pô, acho que a juventude tem que ter uma noção mais ampla. Não tem que ficar bolado de preconceito. Porque você tem um caralho, mano. Porque nem preconceito. Você é um idiota limitado. Pô, que pena. Espero que você evolua. Ponto. Mas também, cara, acho que o rap sempre passou por cima. De tudo quanto é preconceito, saca? Então a gente respira fundo e segue em frente, velho. Mas Thiago, se você ficar se preocupando muito com esse tipo de coisa, você não vai. Morou, cara? Não quero me preocupar com esse tipo de coisa, não. Quero fazer a minha. Acho que o importante é as pessoas olharem e falarem. Pô, o Dexter continua firme e forte no barato. Fazendo as músicas que ele acha que tem que fazer, tá ligado? E são músicas que é do povo para o povo, porque eu sou do povo, certo? Agora se o cara também faz rap e não se considera mais do povo, ou qualquer coisa parecida, demorou. É com ele mesmo. Ele tem que responder por isso, senão eu. Pô, tem público pra tudo. Então quando eu comecei a fazer meus raps com o que era diferente, eu pensava isso. Tem público pra tudo. Com certeza, pelo menos umas 5 pessoas vão se identificar com o que eu tô falando. E graças a Deus eu já venho mais que isso. Agora você vai falar, ah não, pulando não é rap. Pô, tem tanto rap que eu não gosto que eu não fico falando. Muito rap que eu não gosto. Sempre teve. Não é de agora. Agora tem um número muito maior. Tem rap que eu não conheço, tem rap que eu não gosto. Mas não quer dizer que eu odeio, que tipo, ah não, esse bagulho não é rap. É rap. É rap que a gente gosta e rap que a gente não gosta. Tudo aí tem ser humano que a gente conhece e ser humano que a gente não conhece. Ser humano que a gente convive e ser humano que a gente não convive. É uma escolha. Eu acho que hoje mais ainda a gente pode escolher. Porque a gente vai buscar o que a gente gosta. Eu acho importante que as pessoas falem do que gostam. Porque muita gente falando do que não gosta. Ah, tal e tal coisa não é rap. Tal e tal coisa não é rap. Quem gosta de rap e o seu rap tá aí ainda? Mais do que eu gosto do rap, mano. Seu assunto principal é para a mão da vitaneira. Eu penso, quem ouve racionais, pode ouvir muito bem os milagros. Quem ouve racionais, pode ouvir muito bem o Big Dado Mora. Quem ouve racionais, pode ouvir muito bem o Vipio. Quem ouve racionais, pode ouvir RCO. Quem ouve racionais, pode ouvir Zé Caparaldino. Quem ouve racionais, gosta de popular. Quem ouve racionais, não é a verdade absoluta. E o racionais nunca foi a verdade absoluta. Nunca será. Não existe verdade absoluta. Não existe profeta. Em qual deles você se espelha? No tágio que ganha na mão, no que mostra a orelha. Se pra você é irrelevante essa diferença entre professor e estudante. Passo a vida e por debaixo das escadas. Agradeço as horas extras do meu anjo da guarda. Foram bastante. Mestre de obra-prima. Influência da sensimila na rima. Nucleaco, minochima. Pião de obra de arte. Influência da raiva na rima. Estuda. Estuda porque o rap, se você quer ser profissional, como qualquer profissão, estuda. Estuda a história do rap. Vai ouvir rap dos anos 80. E eu vou te dizer, cara. Quando eu comecei, eu não conhecia muito rap nos anos 80, não. Conheci mais nos anos 90. Vim conhecer depois que eu virei profissional. E vou dizer que me acrescentou muita coisa, cara. É muito bom. Pra você entender o hip hop, primeiramente você tem que ser fã. Pra você sentir o hip hop, você tem que ser fã. Você tem que amar incondicionalmente. Quando você gosta muito de uma coisa, você entende ela muito mais fácil. Pesquisar. 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 Muita música. Independente do estilo. Tem que se apegar mais aos bandoos da velha escola, pra aprender certinho, tá ligado? Respeitar. Respeitar quem veio antes, quem tá agora. Não que você tenha que abaixar a cabeça e concordar com o fã. Respeitar. A hora é diferente. Ser como rapper, como MC, como quem escreve a poesia. É muito importante que você se esforce o máximo possível pra deixar o quanto mais rico possível a sua poesia, tá ligado? Pensa menos em boné novo e pensa mais em fazer suas paradas, assim. Vejo muita gente preocupada em usar boné, usar roupa, você quer. Maneiro? Maneiro, bicho. Maneiro, mas... Lançar trabalho. Lançar trabalho é muito mais importante do que tirar onda. Isso com certeza. Porque tirar onda, a maior galera tá tirando onda. Mas lançar música mesmo, que tipo, acrescente no acervo, do hip hop, são poucos que tão fazendo dar trabalho, é botar cara, gasta dinheiro, um dinheiro que não volta. O mais importante pra mim não vai ser a porra do dinheiro. A porra do dinheiro tem que ser consequência. Claro, é uma indústria, sustenta minha família, me sustenta também, sustenta as minhas necessidades, mas eu acho que tem que ser consequência. Eu nunca vou ser um cara que vou ficar visando só o dinheiro, só o dinheiro, só o dinheiro. Falou? E não ir muito pelo glamour, né? Que virou um glamour, né? Assim, todo mundo quer ser DJ, o Big Brother quer ser DJ, o cara que sai já é o DJ. É a parada que eu falei de, na minha opinião, não merecer ganhar um cachê como DJ, sim como uma celebridade, mas falar que é o DJ, essa sigla é muito importante pra muitos caras. Ser autêntico, ser, acima de tudo, original, autêntico. Se inspirar nos demais, mas ser você mesmo. Se você ficar muito parecido, talvez, com a pessoa que você se inspira, talvez quem te ouça vai ouvir você e vai falar assim, ah tá maneiro, mas eu vou ouvir mesmo quem você se inspira. Não se acomodar com a internet, com a web, que ajuda muito. Instagram, Twitter, Facebook, ajuda muito. E-mail, Youtube, é foda hoje, foda. Mas você tem que se envolver. Quem não é visto, não é lembrado. Você tem que ir, você tem que estar presente nos eventos. E isso é uma coisa, parece que não, mas é super importante. Você estar presente, vendo a cena, sentindo a atmosfera, respirando a atmosfera do que que tá acontecendo. Chega um momento que você para de escrever um rap seu pra fazer uma coisa mais profissional, entendeu? Eu tenho que fazer uma música que ela vai ajudar várias pessoas. Não fazer uma música falando só de mim, do meu sentimento. Porque o que eu vivo outras pessoas vivem. Mas só que tem outras coisas que muito mais pessoas vivem, entendeu? E que pode ser útil para muito mais pessoas. Eu não incentivo a fazer exatamente o que eu fiz, né? Porque eu deixei de fazer muita coisa por causa disso, assim, de estudar, de correr atrás de trampo. Mas, graças a Deus, na minha, no meu caso, deu certo. Está dando certo. Então, eu queria ver a sua ambição no povo do rap, mano. Beatmaker se profissionalizar, deixar todo mundo de ser preguiçoso. E, ó, ripa. Tá aí, ó, ripa. E, ó, as pessoas que vêm de fora, elas me imaginam que lá tem um MC. Só que não é só um MC. Atrás do MC tem um DJ. Sim. Tem um auxiliar do DJ. Tem um produtor. Você entendeu? Tem um coach. Tem um motorista. Você entendeu? Aqui todo mundo faz alguma coisa em prova. Mesmo aqueles que aparecem na capa do disco, o trabalho dos bastidores. Porque muita gente que trabalha pelo nosso movimento não brilha. O canto faz trabalho e faz vencer. E, muitas vezes, não dedicamos a elas nenhum tipo de homenagem ou de nada. Dom, cada um tem o seu dom. Mas, é, trabalha para poucos. Trabalha, nem todo mundo, infelizmente, trabalha esse dom. E, muitas vezes, também a gente trabalha para o lado errado. Então, a gente tem que utilizar as armas que a gente tem, utilizar os mecanismos que a gente tem. É, em prol de algo bom. Em prol de melhorias. A gente fala rap nacional, rap nacional, rap nacional. Mas, cadê o rap nacional de verdade? Que é a estrada das nossas terras, com a nossa linguagem. Com os nossos vestimentos, com o nosso sotaque. Cada um do seu jeito. Se você for querer fazer rap gringo que nem os gringos, você nunca vai ser melhor que eles. Agora, rap brasileiro, igual a gente faz, eles também fazem. Então, se a gente levar isso para lá, ou para o mundo todo, a gente vai ser mais valorizado e mais respeitado. Porque isso é o que a gente sabe fazer, de onde a gente vem. É a nossa raiva. Quem sabe de onde vem, quem sabe para onde vai. Mais ou menos. Eu faço rap que eu gostaria de ouvir, tá ligado, mano? Você entende? E a partir do momento que nós é sujo, mano, nós vai sujar o nosso rap, feio. Entendeu, mano? Por isso que a caminhada é pessoal, feio. A caminhada não tem nada a ver com o rap mesmo, não. Entendeu? A caminhada é pessoal, feio. Por causa que o rap é um veículo, tio. Tá ligado? Mas antes, você tem que ter o que veicular, tio. Entendeu, mano? E muita responsabilidade para passar alguma coisa adiante, tio. Nosso sopro é um tufão lá, tio. Entendeu? Nós temos que pensar na molecada ouvindo o nosso rap, feio. Entendeu? O que você tem para falar que você aplica a todo mundo? É uma responsabilidade muito grande, mano. Porque quando a gente faz música, mano, a gente é um instrumento, mano. Um instrumento para o bem ou pode ser um instrumento para o mal. Fazer música é responsabilidade. Buscar meios, mano. Honestos de fazer a sua parada acontecer sem pisar em ninguém, tranquilão. Certo, mano? E ter muita fé em Deus porque sem isso também não vira nada, tá ligado, mano? É isso. Incrível. Domingo reclama da casa vazia. Amadurecível. Argumento. Arte de bombou. Sempre dispensando papel de galã de amor. Talvez por isso hoje me sinta tão bem. Escrever é expor com fervor. Tá no gem. Repetindo. Tem que ter paciência. Tem que ter estratégia. O hip hop também, como trabalho, como comércio, ele é um tabuleiro. Se você mexe a peça antes do tempo, de repente você perde os outros. Então, cada passo tem que ser um passo firme, né? Muitas vezes gravar uma música agora não é a melhor opção. É preciso observar, assistir os shows, ver pra onde está, pesquisar, ouvir, treinar, ensaiar, né? Então, esse crescimento é o que vai dar longevidade no seu trabalho. Quando você chegar, chega pra ficar. Cada roano que você fizer, só acredito numa cena. É sem volta pra eles e sem volta pra nós. Adeus. Falou, irmão. Ninguém é movido a toque. Chega de conselho, vagabundo. Já era, meu irmão. Que irmão, mano. Satisfação. Obrigado, né? O Brasil falta muito de, muitos trabalhos com vídeo. Bons vídeos, boas músicas, participações com artistas, rappers em filmes. Muitos rappers em filmes. Acho que falta muito a entrada disso, desses novos produtos que contenham essas imagens dentro das televisões. Então, o rap, na real, ele precisa de uma grande união. Todo mundo prega uma união que é falsa. Já começa por aí. Hoje o hip-hop tá muito dividido, né? Como diz o meu irmão lá, Notas, lá de Portugal, é... Acredito no movimento das quatro vertentes, mas o que vejo por aí são quatro movimentos diferentes. O rap é cada vez mais hermético, cada vez mais tribo, entendeu, tio? Não pode ser assim não, tio, nós temos que interagir com a realidade, tio. Ser gente normal, sim, entendeu, feio? Tá ligado? Porque tem muita gente especial que salvaria o mundo aí, afogada nas vidas delas em fundos quebrados aí, ó. Entendeu, feio? Você entende o meu bagulho? Não tem microfone nem camisa nova pra todo mundo, não, entendeu, feio? A vida é outra coisa, tipo. Faz nada. E pra mim esse é o bom futuro do rap, é um futuro em que as pessoas entendam a onda dos artistas, respeitem e saibam... Feio discernimento, pesar por si próprias, sem precisar do político mais correto. Eu acredito que, porra, naquelas anos se tiver mais espaço pra novos artistas, se puder manter os velhinhos também, a gente vai ser. O meu grande sonho é ver o rap nacional de verdade, em todos os estados. Que todos os estados tenham oportunidades iguais, que surjam grupos valorizando as culturas locais. Aí vai ser bonito. Eu sei que tem muito cara bom no Brasil todo e não é, o pessoal não sabe, não conhece. E a gente queria ver você tocando aí, a gente não que seja mais ou menos que ninguém, mas todos têm espaço. Tem uns campeonatos aí, quartos, que é o mestre Kyle Jay que faz. Eu acho que ele já está no lugar, é aperfeiçoar esse lugar, que faz ele crescer mais. Tipo uma casa, você compra um terreno, já tem o terreno, é ir construindo mais, né, mais. Vai acontecer muita coisa boa, tem muita gente boa fazendo rap. Particularmente, tem uma luta, mano, de fazer a geração próxima ao Curio GBC1, mano. Tem mais facilidades ainda. Tipo, mano, eu quero gravar um som, tem uma letra, uma ideia pra passar, já tem um estúdio disponível, mano. Já tem como lançar os moleques, já tem como lançar os produtos dos moleques, o CD dos moleques, pra eles circularem. E fazer dinheiro e viver do rap, não só fazer o rap, mas viver daquilo que eles amam fazer e que Deus deu o dom pra eles fazerem, tá ligado? Isso ainda é um sonho, mano, tá ligado? Mas é um sonho que eu to lutando e brevemente a gente, mano, se Deus quiser a conquista também, mano. Vai virar igual os Estados Unidos, mano. Vai ficar uma bosta. Vai virar, vagabundo vai chegar assim, pagar tipo assim, ah, eu quero ser rap, vai pagar pra pessoa assim, 5 mil, o cara vai lá, vai montar a pessoa, vai gravar os vídeos, vai botar na internet. Eu acho que se houver esse caminho que eu to falando, isso não vai virar uma onda. Isso vai se tornar um movimento verdadeiro histórico. É, não, já é um movimento verdadeiro histórico. Sim, mas eu to dizendo de mudança concreta, de uma realidade, sacou, mais ampla. Sim, mas aí eu acho que é o mercado de entretenimento, falando de educação, falando de legislação, de, pô, movimento social, de ONG, de milhões de outras coisas que, querendo ou não, são as ferramentas de mudança social. Eu espero, mano, que a periferia e também a burguesia, mano, pegue seu filho e fale, mano, ouça essa fita aqui, porque esses mano tem coisa pra mostrar, mano, esses mano tem exemplo pra mostrar. Eu queria mesmo o meu sonho, tá ligado, espero, tá ligado, nem que eu esteja velho, esteja, ver o Brasil igual o rap americano, assim, tá ligado, a indústria, tá ligado, salvando vida, mano. Isso é o mais foda, salvando vida, negão que podia tá na rua metendo uma peça aí, ó, metendo uma peça no bigode dos outros aí, tá lá fazendo rap, tá ganhando dinheiro, foda-se, o cara tá milionário ou não. Por isso que é que eu falo que nem com o funk, tá ligado, nego critica os moleques ganharem dinheiro. E se o moleque tivesse no asfalto, metendo uma peça, metendo uma peça, sabe, os moleques não tem outro bagulho. Às vezes tem mano que o mano não sabe fazer outro bagulho, mano. E se você parar pra analisar o mercado na gringa, claro, a gente tá alguns anos atrás, mas o Tyga, por exemplo, que é um rapper que tem lá, ele fechou um contrato com a Rebook, o Kanye West com a Louis Vuitton, junto com o Pharrell, que também desenha uns negócios pra Louis Vuitton. Então assim, é, vários caras fizeram rap, fazem rap, mas eles já expandiram pra outro mercado, né, você vê um Jay-Z da vida. Eu acharia lindo que tivesse um Jay-Z brasileiro, né, eu acharia muito legal que nossos amigos virassem Jay-Zs e minhas amigas Beyoncé, e assim, expandissem a cultura. Eu espero que tenha popularidade, mas que não seja algo superficial, né, que seja algo musical, que seja não só pro rap também, que seja a música boa, né, que as pessoas tenham mais vontade de escutar música boa, que não sintam vontade de escutar o que a rádio, né, propõe, né, o que a rádio paga pra tocar, o que os caras têm dinheiro pra poder pagar e fazer ser popular, e nem a música que vem de fora pra cá, sabe, que seja que as pessoas criem uma consciência musical. Daqui 10 anos, o que a gente almeja é isso, o rap tá em todo lugar, tá na TV, tá no rádio, tá no celular, tá no iPod, tá em Marte, tá em todo lugar, esse é o objetivo. Como que eu queria que o rap estivesse, como daqui 10 anos, não, como que eu gostaria que o rap estivesse hoje, igual qualquer estilo popular, midiático. A gente não pode acreditar que o futuro seja algo que o futuro que vai ditar a ordem, não, nós estamos ditando as regras que vão estar no futuro, daí a responsabilidade de cada passo dado na caminhada. O que eu quero, assim, eu não acreditei em 20 anos, assim, o que sempre tem que acontecer, o que eu espero e acredito e quero que aconteça, é que sempre no gráfico esteja crescente o rap, do jeito que tá tendo, assim, a cada ano que passa, o negócio tá crescendo, mais pessoas estão escutando, Quero que continue assim, desde o que eu imagino que possa acontecer. Eu espero daqui 10, 15, 20 anos, tá a vida tocando ainda, com a barba branca, assim, pra, tu lá. Vai, vamos logo, amor, se enrola a gente. Então eu quero viver disso, sentar minha família com isso, ter mais pessoas conseguindo comprar suas casas, comprar condição, comprar condição melhor de vida pra cada um da sua família. Eu acho que esse reconhecimento um dia vai chegar e não vai ser uma coisa que vai ser dada por alguém, vai ser uma coisa que a gente vai construir. Então eu tenho muito a agradecer a Cool Herc, que vai vir pro Brasil esses tempos, eu quero dar um abraço muito forte nele, ao Bambata e a todo mundo que tomou muita borrachada pra gente estar aqui, tá ligado? Desde a época da São Bento, aos caras que, Nelson Triunfo, Taíde, o DJ Um, o Brau e a vários caras, a KLG, todos os caras que estavam lá. Ao Nasi do Ira, que fez o primeiro disco de rap nacional. Mas o rap continua aí, firme e forte, graças a Deus. Se quiser ouvir o rap, nós estamos aí, no campeão de futebol no fim de semana, nas cadeias, em algumas rádios. Estamos aí, firme e forte, no teatro hoje também, graças a Deus. Considerações finais é que aí, o rap tá pesado, o rap vai dominar, irmão, vai mostrar que aí, mas não é pouca coisa não, certo? O rap tem muita ideia, certo, mano? O rap tem muito pra aglomerar, o rap tem um puta de um público, mano, e tem muito pra trazer nas ideias. Porque o rap só traz coisa positiva. Você não vê rap, mano, fazendo coisa errada pros moleque, dando ideia errada. O rap traz uma coisa positiva, certo, mano? O rap traz um bagulho, mano, que ninguém nunca sentiu. O rap, hoje, eu, desde o pivete, ouço o rap. E quando eu tô numa festa, toca aquele som, me arrepia inteiro. E eu penso, aí, essa fita mudou meu caráter, certo? Satisfação Família, ABC, Santo André, Jardim Cristiane, é nóis mesmo. Boa, moleque. Na hora. Boa, moleque. Boa, moleque. Boa, moleque. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal